Agora mudando de assunto, fui até uma exposição de um trabalho muito bacana, sabe por quê? Pra fazer este trabalho é preciso de criatividade, paciência e alegria. Assista a entrevista! Elisabeth, como surgiu a ideia de criar mosaicos? Na verdade, a gente estava procurando alguma coisa pra distrair. Então, como é um trabalho manual, é uma coisa que me interessa criar alguma coisa, poder montar. Você trabalhar com a tua cabeça, com as tuas mãos e é maravilhoso. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de trabalhar com arte. E o que tudo você faz? Eu gosto de trabalhar com peças, com quadros, com mesa, tudo que for em relação... Porque você pode transformar qualquer coisa numa peça. Assim, um simples tampo, você pode fazer uma mesinha, você pode usar um pad de uma mesa velha, transformar num aparador. É um... assim, sabe? Não tem como dizer o que dá pra fazer e o que. Tudo dá pra ser feito. Como que funciona a montagem? Como vocês fazem? É assim, a gente escolhe um desenho, ou você cria alguma coisa, ou você tem em mente alguma coisa. Aí a gente vai atrás da peça ou da madeira e daí tu começa a elaborar na tua cabeça o que você quer fazer. E nisso vai surgindo ideias ao mesmo tempo. Daí tu vai cortando, vai montando. E quando você vê o final, é simplesmente maravilhoso. Também funciona, então, como uma terapia. Sim, com certeza, sim, com certeza. Porque às vezes a gente tá meio que deprimida, meio que triste com alguma coisa. E você sentando ali pra fazer, você esquece do teu problema. Tu esquece que tu tá triste, que tu tá com problemas. Você tem que focar naquilo ali. E aquilo ali te traz alguma coisa boa, sabe? Eu aconselho que seja uma terapia também. Pra muitas pessoas, principalmente quem tá depressivo, não tem coisa melhor. Há quanto tempo que você trabalha com a arte? Com o mosaico, vai fazer uns dois anos e meio, mais ou menos, que eu trabalho com o mosaico. Comecei a aprender e daí fui indo, fui indo. Hoje tô nesse estágio, que bom. Qual é o objetivo? O que você pretende passar para as pessoas com esse trabalho? Alegria. Eu acho que não tem nada melhor do que você olhar uma peça, ver as cores, você acaba se tornando alegre. Você consegue fazer a outra pessoa alegre. Porque ela vai... Tu pode olhar qualquer pessoa que chega ali, meio triste, ela começa a olhar, ela presta atenção e ela vê que tem uma cor que tá te animando. E é isso que eu procuro passar para as pessoas. Alegria. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o material que você utiliza nesse trabalho. A gente trabalha muito, eu trabalho muito com peças de... com pastilhas que são resinada e de vidro. A resinada, ela é um pouquinho mais fosca e a de vidro, ela é brilhosa, onde ele dá aquele brilho na peça. Então, tem peças que você tem que trabalhar com uma parte mais fosca. Aí você... eu gosto de mesclar muito para dar aquele tom de mais brilho e mais escuro. Então, você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Aí cola, alicate, rejunte, tudo isso entra na... o MDF. Você usa algum tipo de critério para escolher o que que vocês vão criar? Não. É o que vem na hora. Quanto tempo leva para fazer um quadro? Ou uma mesa, né? Dependendo do teu empenho e da tua vontade de fazer. Eu acredito que... tem peças que eu já levei três dias, tem peças que eu levei três meses. Dependendo do... da maneira que você vai cortar, do tamanho que você vai cortar a pastilha, do tamanho que você vai fazer a peça. Tudo isso influi. Não é dizer... ah, eu vou fazer em três meses, um mês, dois meses. É o teu empenho em chegar ali e fazer. E o material que você vai usar e o tamanho da pastilha, como você vai cortar. Então, Elizabeth, queria agora que você mostrasse o que você sabe fazer. Pode ser? Pode! Pode! Pode. Pode.